Pra que tanta banca, você não se manta, isto é papo de boca, chega, chega de conversa louca, chega, chega de conversa louca. Pra que tanta banca, você não se manta, isto é papo de boca, chega, chega, chega de conversa louca, chega, chega de conversa louca. Perde essa mania de grandeza, sei que és tão pobre quanto eu, você pra mim deve usar de franqueza, com esse conselho de um amigo seu, amigo seu. Chega, ai ai, chega de conversa louca. Perde essa mania de grandeza, sei que és tão pobre quanto eu, você pra mim deve usar de franqueza, com esse conselho de um amigo seu, amigo seu. Pra que tanta banca, você não se manta, isto é papo de boca, chega, ai ai, chega de conversa louca. Pra que tanta banca, você não se manta, isto é papo de boca, chega, ai ai, chega de conversa louca. Chega, ai ai, chega de conversa louca.